Boa noite, Rafael, Crispim, Bezerra Pois é, assistindo o jornal sobre fakes, sobre contas, sobre golpes Está na rede, a polícia civil, como também a polícia federal Está na cola, dos indivíduos que usam a caixa econômica, como também bancos A fazer atestados de pagamentos, contas, comprados com seu cartão E mando lá um tipo de um sistema no seu caixa de entrada do seu e-mail Para você confirmar, para você enviar dados, para você telefonar Não faça isso, qualquer coisa entre em contato com o seu banco E verifique com o seu direito Nada de passar dado para estranho Nada de passar senha para estranho Quanto menos seus documentos E evite clicar na caixa de entrada do seu e-mail Sobre qualquer coisa relacionada ao seu banco Quer dúvida? Quer tirar tema? Vai lá no teu banco Fala com o seu gerente Onde você vai conseguir uma resposta melhor Um atendimento melhor Claro que tem aquela demora lá de banco Mas melhor ser seguro Do que passar se apuro Assim como fala a reportagem que eu assisti O que vocês vão ver agora? Bora lá! O seu cartão de crédito Ele está segurando a ligação E na verdade você não está fazendo uma ligação para o telefone do seu banco Você está fazendo a ligação para um telefone mascarado É importante que o consumidor sempre faça para si mesmo a pergunta Mas é normal o banco me ligar do 0800 dizendo que houve uma transação estranha na minha conta? Não é normal Faz sentido? Não, não faz sentido Deslinca o telefone É bom É bom É bom